E a partir de agora entrando no nosso último bloco aqui com você na nossa imagem da cidade como é bom passar essas quartas-feiras e claro as reprises ao longo da semana sempre na companhia do nosso telespectador na companhia de quem escolhe a TV Calega para também poder se fazer presente aqui com as nossas pautas as nossas entrevistas e os convidados que dizem sim para estar também conosco como agora a minha convidada doutora Vanessa Sins-Rekelberg advogada, professora, especialista no segmento previdenciário e agora com licença poética para apresentar dois livros presente aqui quem nos acompanha com dois livros que tem a sua participação também entre tantos outros autores que fizeram parte também desse momento literário. Obrigada, obrigada Denise. É uma oportunidade sempre enriquecedora estar aqui trazendo esses verdadeiros filhos que acabam sendo nossos filhos também e presentes, presentes da vida pela passagem dos meus 50 anos. Então foi muito importante tirar um tempinho, olhar um pouco para a minha experiência, para a minha bagagem enquanto pessoa e trazer isso na forma de um capítulo, trazendo a minha experiência e uma bagagem acumulada para de uma forma atingir muito mais pessoas além do próprio direito previdenciário. Então foi uma grande oportunidade realmente. E os dois livros, você brilha quando vive sua verdade e inquietos por natureza, começamos com qual desses dois livros essa conversa quando o assunto envolve o momento literário e claro também essa tua experiência agora participando da produção desse livro? É, eu poderia começar com inquietos porque uma das coisas que sempre me perguntam, né Denise, é nossa mas na agenda atribulada de mãe, professora, advogada, aonde vai entrar o escritoria, né? Eu digo que é por isso que eu sou inquieta por natureza, porque eu justamente encontrei que era o momento certo, era o momento profissional que eu estava vivenciando, o pessoal também, então mais do que nunca eu tinha que dar esta pausa, entre vírgulas, né? Para dar uma atenção especial aí a esse livro, porque eu sou inquieta, eu não consigo aceitar quando a pessoa diz assim, ai eu não vou fazer esse sonho aquele porque eu não tenho tempo, enfim, eu sempre fui acostumada, doutrinada pela minha família a buscar os nossos sonhos, sempre, sempre, né? A tentar, a buscar e a realizá-los, principalmente, e o meu pai criou, junto a uma empresa que ele trabalhou, um clube, que era o clube da árvore, né? E ele sempre colocava, minha filha, eu plantei as árvores, ainda não escrevi o meu livro, você já tem os filhos, como eu também tive você e seu irmão, quem tiver a oportunidade de escrever o livro, faça, né? E como ele infelizmente partiu em 2021, em março, então eu me senti mais do que autorizada a fazer essa obra, era uma espécie de fechamento de ciclo, né? Tenho certeza que não só ele, como a minha mãe, que também já é falecida, mas tanto um quanto o outro, como toda a nossa família, depois ainda comentou, teu pai sempre comentava isso, né? Que tinha um grande desejo de escrever um livro. E mais do que isso também, Denise, eu gostaria de colocar que o incentivo à leitura começou comigo desde muito cedo, né? Ainda como criança, ainda como filha. Exatamente, né? E uma outra oportunidade, a gente comentou sobre isso. Então, nesse momento de férias, eu não tinha esse, digamos, desejo da leitura só nas férias, né? Eu sempre fui uma pessoa muito desejosa de novidades, de buscar informações, aonde eu posso buscar, enfim. E a leitura sempre me fez viajar muito por esses lugares. Então, às vezes, alguém até me perguntava sobre um determinado assunto, ou até eu estava inserida numa roda de conversa, e as pessoas perguntavam, nossa, mas você é muito nova, como é que você sabe disso? Era porque justamente a leitura me aprofundava, me tornava, digamos, elegível para estar naquele ambiente, né? E isso não acontecia só no meio em qual eu estava inserida, acontecia com o próprio cliente, né? No momento do meu atendimento previdenciário, às vezes ele falava alguma coisa, e ele dizia assim, mas Vanessa, isso aí, doutora Vanessa, isso aí não é da sua época. Eu disse, não, mas eu li sobre isso. E daí ele disse, nossa, olha só, né? Então, assim, eu sempre tive a história de Blumenau, enfim, várias curiosidades. Então, a leitura sempre fez parte da minha vida, sempre fez, né? E por essa razão, o ato de escrever, ele foi um tanto quanto natural e incentivado, né? Eu sempre gostei da comunicação, isso também foi algo que deixou, foi uma herança que os meus pais deixaram a mim e ao meu irmão. Mas o ato de escrever veio praticamente acompanhando tudo isso. Então, o Inquietos, ele fez essa provocação, né? Na hora da proposta da editora, eles colocaram, vocês são Inquietos? E quando eles começaram a descrever, eu já levantei a minha mão, né? Eles já tinham conversado comigo, mas eles não tinham ainda obtido o meu sim. Daí, quando eles começaram a descrever, não, eu acho que eu entro nisso aí. Porque eu também tive um momento em que eu tentei me sabotar pensando, eu só posso escrever de matéria técnica, né? Eu sou 25 anos advogada previdenciária, então eu pensei, não, eu só vou saber escrever sobre direito previdenciário. E aí, as provocações vieram e eu disse, não, eu já sei o que eu vou, que tema eu vou tratar. Pois é, e aqui tu menciona, vender é realizar a transferência de sentimento e emoção. Aí depois, hashtag vendas, hashtag domine seu medo e hashtag venda com resultado. É, e aí o vendas, Denise, é bem interessante que as pessoas às vezes pensam que é só o ato material, né? Eu estou aqui, eu estou me vendendo ao nosso telespectador. E se ele não me conhece, ou se ele me conhece, essa outra fase, essa outra versão da doutora Vanessa. Então, nós sempre estamos nos vendendo, né? Na nossa manifestação, no nosso posicionamento, né? Não tanto na parte profissional, em família, nós sempre estamos vendendo. Sempre estamos transmitindo alguma coisa. E as pessoas, sem saber, estão comprando também. A minha performance como profissional, a forma como eu ensino para os meus alunos. Então, quando eu tratei a comunicação e trouxe nesse exemplar, né? O inquietos, ele é uma... tem uma linha um tanto quanto corporativa. Tanto é que ele foi orientado pelo João Kepler. Ele trouxe essa... justamente essa mensagem, né? O quão, muitas vezes, profissionalmente, alguém não é tão reconhecido, ou não tem o reconhecimento que deseja, pela falta de comunicação. Pela falta do se vender corretamente. Isso traz respeito, traz admiração. Exato. Traz força, traz posicionamento. Exato. E as pessoas nem sabem que tem tudo isso. Mas quem lá de fora vê essa pessoa, porque ela sabe se vender. Exatamente. Diante de uma conversa, se você se posiciona, ou se você dá uma sugestão, você está vendendo uma ideia. E eu já observei, né, em muitos momentos, que as pessoas têm uma certa dificuldade de colocar a sua ideia, o seu pensamento. Ah, eu não tenho pensamento organizado. Ah, eu tenho receio do que os outros vão pensar. Gente, é para isso que existe a comunicação. E você só vai ter uma melhoria, um aperfeiçoamento, quando você começar a praticar. E dentro das conversas que eu já tive com vários leitores, que acabam mandando o direct, né, pelas redes sociais, muitos falaram assim, eu senti agora coragem para me manifestar. No ambiente de trabalho, em família. E isso foi desde jovens até senhoras. Sabe? Que tiveram empoderamento e disseram assim, não, agora eu... Nossa, interessante, eu senti vontade de falar o que eu penso agora. Ah, e esse é o momento propício, quando a pessoa observe e reconhece. Não, realmente eu poderia ter uma outra vida, ou então uma outra visão de alguma coisa, se eu me manifestasse. Até porque muitas pessoas trazem um passado, como, de repente, uma fuga, ou até mesmo uma corda que puxa para trás, e não conseguem dar um passo para frente, sem sair desse olhar, de repente, até de vitimização, ou esse olhar, realmente, de crenças do passado, que não caberiam mais nos dias atuais. É, infelizmente, nós temos, né, alguns modelos de educação que acabam trazendo marcas que nos acompanham a vida toda. Então, quando um pai, ou uma mãe, ou um responsável diz ao seu filho, né, ou a um sobrinho, até mesmo um neto, não faça isso, não fale isso, você não pode pensar dessa forma. Eu, eu iria sugerir que a abordagem fosse um pouco diferente, talvez conversasse, você tem clareza do que você está falando? Você sabe realmente o que é isso? Já te mostraram? Ó, vem aqui com a avó, a avó vai te mostrar o que é isso. Eu tenho, eu tenho, por exemplo, eu estou com um dos meus filhos, está lendo um livro de 700 páginas. Eu fiquei tão orgulhosa por vê-lo, né, com 13 anos, 13 para 14 anos, com a intenção de ler um livro desse, que as pessoas da nossa família, quando viram ele com o exemplar, agora no momento, nas férias, disseram, nossa, mas não acredito que ele está lendo um livro tão grosso. Aí eu disse, mas gente, ele quer ler, ele escolheu, ele pediu de Natal, que a gente, né, providenciasse. Então, eu acho assim, as pessoas trazem, acabam trazendo para a vida atual as suas, digamos, a sua formação de opinião. Ah, então, quem, quem lia, quem é criança, jovem, adolescente, não deve ler livros com mais de tantas páginas. Gente, eu já li livros excelentes de 20 páginas, como já tive decepções com livros maiores, e vice-versa também. Então, a leitura, ela é um encantamento, né? E aí, quando eu vi o meu filho com essa leitura, eu me trouxe, assim, uma alegria tão grande, ele não é o único, os outros dois também, o outro gêmeo e o mais velho também, eles têm esse hábito, né, de buscar livros que os interessam. Isso também eu acho que é um ponto importante. Mas porque também tiveram exemplos, viram esses espelhos se multiplicando em casa, aquele espelho que você mencionou lá da tua infância, hoje eu como mãe também, se tornando um exemplo. Exato, os meus pais sempre levavam, né, nos levavam a uma livraria, ou até mesmo nos levavam até cebos, né, naquela época, eu sou da década de 70, gente, então, pelo amor de Deus, não tinha tanto cebo, né? Então, era só livraria mesmo. Mas quem ia, quando, às vezes, por uma situação financeira, a gente talvez fosse comprar livros usados, eu me lembro que os meus pais não tinham essa restrição do, ah, esse pode, esse não pode. Não, eles só nos colocavam, você vai ler, você vai aproveitar, né? E eles colocavam, não só o vai ficar parado em casa, mas, principalmente, outra pessoa talvez queira esse exemplar e não vai ter acesso. Então, por exemplo, atitudes que nós tivemos aqui no nosso município, que eu achei, assim, fantásticas, né, que foram atitudes que eu já tinha observado em outros lugares do país e que nós temos aqui em Blumenau. Aquelas geladeiras reutilizadas, né, recicladas, na rodoviária tem uma, por exemplo, né, onde você tem exemplares. Eu acho fantástico, né, nós temos uma padaria aqui no centro de Blumenau que tem uma estante com vários livros pra você se deliciar ali. Agora teremos, esse ano de 2024, o projeto Pão e Poesia, que tá de volta. Então, vai também ser um incentivo a mais na sacolinha do pão indo pra casa e levando aquele pão quentinho e gostoso. Ali também um poema presente. Exato. Então, eu acho que a forma, né, e nós temos que trazer a educação, não importa por que veia ela venha, né, às vezes a escola não consegue suprir porque tem as matérias obrigatórias, né, mas a leitura, gente, uma pessoa que consegue se comunicar, eu quando faço uma entrevista de trabalho, se a pessoa não souber se comunicar, vai ter problema comigo, sabe? Então, é algo que eu observo bastante. Não que, ah, ela tem que falar linguagem robusta. Não, eu quero que ela seja clara, que ela seja coerente, que ela tenha objetividade. Então, se ela consegue construir um pensamento, ela se destaca no mercado. E o livro proporciona isso. Proporciona. O livro leva a esse caminho pra fluir melhor essa comunicação. Exatamente. Inquietos por natureza, tem a tua coparticipação e você brilha quando vive sua verdade, transforme sua vulnerabilidade em uma jornada preciosa, também com a tua coparticipação. Esse trata, esse já tem uma alcunha um pouco mais pessoal e ele vem inspirado, até porque ele foi também orientado por Eduardo Chinachique e Caraími, que são pessoas dentro do cenário pessoal, motivacional, muito importantes e muito ativos. E a convivência com o Eduardo, principalmente, que eu me aproximei demais, dele por vários projetos que a gente conseguiu compartilhar e vivenciar. Então, são todas experiências riquíssimas aí também nesse livro. E nessa oportunidade, quando eu escrevi o capítulo aí, eu já trouxe a comunicação como algo que é uma verdade, realmente. Então, eu sou uma pessoa comunicativa e muitas pessoas são também comunicativas e não sabem. Tem medo. Eu digo, eu sempre digo, estar com medo de falar, vai com medo. Eu digo isso várias vezes, né? Então, eu... A perna pode tremer, o estomago pode... Pode acontecer tudo. As borboletas vão vir. Mas vai. Exato. Inclusive, até no exercício profissional, muitos colegas comentavam, né? Mas, Vanessa, você vai, fala na TV, na rádio, e você não fica nervosa. Não, gente, eu só tenho receio de não dar conta do tempo. Mas não é por falta de expressão. Eu quero falar. Me chamou, eu vou falar. Então, eles perdem muitas oportunidades, né? Das pessoas conhecerem a sua ideia. E o livro trouxe isso. A comunicação como uma verdade. Ela é a minha verdade. Então, dentre as minhas... Vamos supor, se alguém fosse me descrever, dizer, não, a Vanessa é comunicativa. Com certeza. E eu também trago que, dentro desse livro, cada um trouxe a sua verdade e, principalmente, a sua vulnerabilidade. Então, em muitos momentos, eu senti que as pessoas fizeram... não gostaram do que eu falei, porque eu fui muito sincera. Ou então, acharam que estava sendo exagero da minha parte. Não importa. Quando a gente quer se comunicar, a gente tem que ter em mente que você está fazendo a sua parte. O que o outro vai pensar é a parte dele. Então, se eu falo... Claro, a gente sempre com cuidado de não magoar ninguém, de trazer um pensamento construtivo, né? E aí eu trago um lema de casa também, se é para falar algo que fale bem, né? Então, eu sempre tenho em mente essa ideia e procuro também transmitir isso na minha escrita. Muitas vezes me perguntam, né, no exercício profissional, Ah, e daquele outro colega? Eu sempre digo que um outro colega é tão bom quanto eu. O que pode nos diferenciar vai ser quanto tempo de estudo, quanto tempo de formação. E, principalmente, no exercício profissional, eu posso dizer que, com certeza, eu aplico muito esse livro. Porque esse livro, ele pede que, além de eu me comunicar muito bem, então eu tenho que me fazer entender pelo outro, eu tenho que fazer a escuta, sabe? Então, assim, a pessoa realmente está completa quando, além de se comunicar muito bem, ela faz a escuta. E eu já escutei de clientes meus, eles comentando assim, Doutora, a senhora não falou nada do início e do fim. Eu disse, claro, agora é o momento que eu preciso que a senhora, o senhor me contem tudo. Então, até eles chegam a dizer assim, Nossa, mas ninguém me ouviu tanto, né? Nunca deram tanta atenção, Tão importante quanto falar, Exato! Sabe? Porque, muitas vezes, aquela pessoa que está à minha frente, o problema dela pode ser resolvido de outra forma. Eu já tive um caso que me marcou muito. Uma pessoa com depressão, ele não levantava os olhos. Quando eu pedi a mãe dele para ela trazê-lo, ela disse, Doutora, ele não vai falar para a senhora nada. Eu disse, não, o traga, traga ele, traga ele. E ela trouxe, tá? Ele realmente entrou cabisbaixo e não voltou os olhos a mim. Enfim, até a hora que eu pedi para ficar com ele em uma sala reservada. Aí eu chamei o nome dele, disse, você poderia me acompanhar em uma sala? Aí ele veio. Aí ela disse, Doutora, a senhora tem certeza? Eu disse, tenho. Isso eu falei para a mãe. Fui com ele até a sala. Conversando com ele, deixando, falando, comentando, fazendo algumas perguntas, perguntas tão profundas, perguntas rasas. Ele começou a levantar a cabeça e disse, Nossa, nunca alguém me perguntou tanta coisa sobre mim. E aí, conversando, eu já descobri que tinha uma história familiar ali por trás dessa depressão, que havia uma história de, de, por exemplo, um irmão que tinha se dado muito bem e ele não. Então, tinha uma questão de autoestima envolvida ali, baixa estima, na verdade. Então, eu fui conversando com ele e fui entendendo. Aí, o que eu cheguei à conclusão? Não era nem o caso de um processo ainda. Era o caso dessa mãe procurar ajuda profissional, de um psicólogo, porque ela não estava conseguindo se comunicar com esse filho. E, às vezes, eles procuram só o médico e o médico diante daquele quadro de uma pessoa que está tendo crise, enfim, acaba medicando. Mas eu sempre coloco que, muitas vezes, num tratamento médico, deve ter um acompanhamento terapêutico. E vice-versa. Exato, exato. porque esse tratamento multidisciplinar pode acelerar a recuperação. Então, foi fantástico e depois de um tempo ela veio e me agradeceu. Ele também, ele recuperou a estima, procurou emprego, voltou a trabalhar. Quer dizer, eu, literalmente, perdi um processo porque ele estava pronto para um processo. Mas ganhou uma boa história para ser dividida agora com a nossa escola. Principalmente, ganhei a admiração de uma mãe e de um filho que já me indicaram vários clientes e já disseram ela vai fazer uma entrevista e realmente eu faço uma entrevista. Falando em entrevista, o nosso tempo terminou. Aqui, em um minutinho, onde é que encontramos esses dois livros? Nas melhores livrarias que atendem o nosso país. Aqui no nosso, aqui em Blumenau, tanto no Shopping Normart, na Catarinense, como no Shopping Parque Europeu, na Blue Livro. E, é claro, também pela Amazon, enfim. E também quem desejar ter um exemplar autografado, pode me contactar pelo meu Insta, e aí eu vou poder entregar o exemplar devidamente autografado. Muito obrigada, doutora Vanessa, por estar conosco. Dividi essa licença poética na tua jornada de vida. Esses 50 anos muito bem representados agora também com esses dois livros. Obrigada. Com certeza. E agradeço a sua oportunidade e espero que os nossos telespectadores tenham uma verdadeira viagem literária e que tenham o coração muito abençoado com a leitura que vão fazer. Bom ter, com certeza. Terminando aqui o nosso encontro, obrigada também por você que esteve do outro lado, acompanhando aqui os nossos convidados, ficando muito mais informado com os assuntos colocados em evidência aqui no nosso Mulheres da TV Galega. Também aos nossos patrocinadores, forte abraço, tá? Um beijo para toda a equipe da Loja Maria, Tereza Moda Mulher, na região central, Rua Floriano Peixoto, esperando por você com as novas tendências, as novas coleções. Ali, então, a Loja de Portas Abertas para também tornar a sua vida, tornar você uma cliente especial. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira em mais uma edição do Encontro Mulheres na nossa TV Galega A Imagem da Cidade. Até lá. A Imagem da Cidade 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 A Imagem da Cidade